Olá, boa noite! Foi confirmado agora há pouco mais dois casos de coronavírus aqui na Paraíba, subindo o total para cinco. Dentre as amostras analisadas pelo LACEM-PB nesta quarta, foram descartados 17 casos e confirmados mais dois. Uma mulher de 55 anos que mora em João Pessoa com histórico de contato com o caso em investigação e uma mulher de 45 anos moradora aqui da capital também com histórico de contato com o caso em investigação. Até às 5 da tarde, 31 pacientes estavam internados com suspeitas da Covid-19, 8 em UTIs e 23 em leitos regulares. A gente pode voltar a qualquer momento aqui na programação da Rede BHD.